Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. Cali, Jay, pra terminar. Vai. Cinco show mais foda que você já viu, mano. Ah, meu Deus. Tirando o Racionais. Brincadeira. Zap. O Zap, o Roger, né? O Zap. Lá no Palmeiras foi demais. Esse aí foi um, até hoje, acho que foi o melhor que eu já vi. Deixa eu ver mais um que foi foda. O Parlement no Sesc Pompeia. Buzzi Collis, mano. Não foi o Parlement, foi o Buzzi com o pessoal dele. Bom pra caralho também, mano. Ali no Sesc Pompeia, pequenininho, muito bom. Tiraram onda. Sensacional. Deixa eu ver mais um. É... Pá, pá, pá. Deixa eu lembrar. Calma. Pá, show. Já falei do Roger, do Zap. Falei do Parlement, do Buzzi. É... O show... Eu vi um show do Curtis Blow no Palmeiras também, que ele tava com dois DJs. Foi bom pra caralho. O Curtis Blow? Curtis Blow, é. Muito bom também. E eu vi o Da Chacacan lá no Rio de Janeiro. Fui até o Rio ver ela. Da Chacacan? É. Muito bom. Foi um festival de música que teve. Isso faz, sei lá, 20 anos atrás. 18 anos atrás. E foi um festival e ela fez um puta show. E ela... Puta descontraída no palco. Conversa com as pessoas. Tipo, eles não tinham muito tempo. Aquele show de festival que você faz uma hora de show só, né? Sim. Esse show da Chacacan. E teve um brasileiro... Eu vi um show do... Um show mais intimista, assim, do Luiz Melodia. Foi lá... Não sei se foi Manaus. Foi lá no Nordeste, lá em cima. No Norte. E eu vi um show do Luiz Melodia também. Mas aí um show mais intimista. Ele com violão, com o mano tocando batera. Bom pra caralho também. Muito bom. E... Deixa eu ver. Tem mais, né? Mas já foi cinco, já. Chega. Tchau.